Banda, beija-vua e DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor